Fala, medidor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar pra você quatro melhores fontes de tráfego pra você trabalhar com o seu negócio online, trabalhando como afiliado. Eu estarei falando sobre duas grátis e duas pagas pra você começar a trabalhar como afiliado, tá ok? Bom, sem enrolação, vamos lá então. O primeiro tráfego seria o YouTube. Eu sempre falo aqui no meu canal que seria a melhor forma de trabalhar como afiliado e começando de uma forma gratuitamente mesmo, do zero, seria o YouTube. Eu sei que muitas pessoas não tem essa intimidade de estar trabalhando com vídeos no YouTube. Só que pessoal, você tem que pensar o seguinte, se você quer ganhar dinheiro, você tem que seguir certas tendências. Atualmente o YouTube é uma das melhores fontes de tráfego gratuita que existe e é uma ferramenta gratuita que você pode utilizar. Então se você queira ganhar dinheiro pela internet como afiliado, a melhor forma seria o YouTube, tá? Eu vou mostrar aqui a outra fonte também, muito conhecida, que seria o Instagram. O Instagram também é uma outra fonte de tráfego muito conhecida aí também e que leva bastante qualidades, qualidades também de seguidores de tráfego qualificado. Por quê? Porque você pode utilizar a hashtag, que seria aquela forma de colocar algumas palavras-chave, seria por exemplo, hashtag afiliado, hashtag marketing digital. Assim você pode utilizar essas hashtags ou até mesmo outras fontes, sei lá, outras hashtags na verdade, seria ganhar dinheiro pela internet. Então depende muito como você vai utilizar essas hashtags. Por exemplo aqui ó, marketing digital, vendas online e ganhar dinheiro pela internet. São três hashtags que eu deixo aqui, principais na minha bio do Instagram, tá ok? Outra fonte de tráfego muito conhecida aí também, seria o Facebook Ads. O Facebook Ads é uma das melhores fontes de tráfego pagas que você pode utilizar no seu negócio. Atualmente é o Facebook, não tem como falar que seria uma outra, existe outra aí que eu vou falar pra você também, que é muito conhecida. Só que eu falei quatro aí, as principais que você pode utilizar no seu negócio online. Então, uma das formas pagas seria o Facebook Ads. Eu já falei aqui no meu canal algumas vezes sobre Facebook Ads aí, se você quiser procurar, ou até mesmo vou deixar aqui o link na descrição. Se você queira saber mais sobre Facebook Ads, como você pode estar ganhando dinheiro com isso também, tá? Outra fonte de tráfego também, seria o Google Ads. O antigo Google AdWords, né? Na verdade, hoje é Google Ads. Você pode utilizar também no seu negócio de uma forma paga, tá? É uma fonte de tráfego pago que você investe dinheiro e assim você adquire tráfego do Google. O Google atualmente é uma das maiores empresas aí do mundo, da internet, né? O buscador aí, só que ele também utiliza outras fontes aí de ganhos aí pra empresa, né? Que seria ele ganhar, no caso, através de você anunciar na plataforma dele, que sinceramente, hoje é uma das maiores. Existem outras também, outros buscadores, seria o Bing, o Yahoo. Só que hoje o Google é o maior e você pode utilizar, que seria nesse caso aqui, ó. Essa parte aqui, quando fica verde, quer dizer que a sua loja ou o seu blog, o seu artigo, está sendo posicionado de uma forma paga. Se a pessoa, por exemplo, colocar uma palavra-chave aqui, ó. Reparação de bicicletas. Se a pessoa colocar essa palavra-chave, digamos assim, uma palavra que ela busca lá no Google, vai aparecer como forma paga o seu artigo, o seu blog, depende de como você vai publicar no Google, tá ok? Então, isso aqui foi quatro formas de tráfego que você pode utilizar no seu negócio online, trabalhando como marketing de afiliados. Sendo duas gratuitas e duas pagas. Então, se você gostou desse vídeo também, deixa seu like aí embaixo aí, pra estar ajudando o canal. E outra coisa também, se você não é inscrito no canal, eu sempre falo aqui, galera, se você queira receber a cada vídeo que eu estou subindo com o meu canal e gosta de assuntos referente a negócio online, marketing de tal e marketing de afiliados, também pode estar se inscrevendo no meu canal nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Ou também, se você queira receber 100% também das notificações que eu estou subindo cada vídeo aqui no meu canal, é só você ticar o sininho cinza ao lado também, pra você receber 100% das notificações, tá ok? Então, eu fico por aqui. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fico com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho